Eu gosto de fazer desafios, mas mesmo aqui, apesar de isto ser uma loucura, é uma loucura dentro de alguma segurança, isto é, não estamos a chegar ali, tipo, a saltar os 10 metros à louca, mas é uma coisa que é gradual, vamos aprender. Não, aprende, aprende por meio período. Deixe fazer mortal e depois vida-se assim. A tua gravidade é a mesma que a nossa, parece que vais sempre, não é gravidade, é uma coisa. Mesmo salto, mas completamente grande. Os sapões são muito dolorosos, muito dolorosos, então há que evitar a todo o custo, há que fazer saltos muito bem feitos, para que as mazelas não sejam muito grandes, e é isso que eu estou a tentar fazer. Se ele não acertar o momento da abertura, naturalmente que vai ter aquele efeito splash que na televisão fica sempre bem, mas para ele ele não vai gostar muito, de certeza. O objetivo na gala é se chegar ao fim, e vim. Para o fim inteiro. Já não estou prontos para isso.